Em sua terceira geração, o Serato é um sedã com qualidade de acabamento que coloca em um patamar superior de sua categoria. As principais atualizações do Serato, agora fabricada no México, apresentam novos desenhos dos para-choques dianteiros e traseiros. O Serato mostra competitividade por meio de uma imagem ainda mais luxuosa. O estilo do modelo é destacado pelos faróis high-tech, que se conectam com a grade frontal, assim como pelo capô volumoso, que garante um ar de robustez. O volante possui ajustes de altura e profundidade, operação de computador de bordo, de áudio, controles de modo de direção normal, conforto ou esporte e comandos de Bluetooth, além das aletas de pedal shift. Outro item de conforto diz respeito ao sistema do ar-condicionado Dual Zone, com controles independentes de refrigeração ou aquecimento ao condutor e ao passageiro do banco dianteiro. O Kia Serato possui um motor gama 1.6 litros flex, abastecido com gasolina, gera 122 cavalos. E com o etanol, a potência sobe para 128 cavalos. Como é padrão, nos modelos da linha Kia, o Serato oferece os mais altos níveis de segurança ativa e passiva para todos os ocupantes. Todos os nossos carros, nós zelamos muito pela segurança de quem anda dentro do veículo. Por isso, os carros, além de, normalmente, airbags duplo, airbags laterais, airbags de cortina, têm toda a parte construtiva. Hoje, grande parte dos nossos carros utilizam aço especial, que faz com que os veículos, em caso de acidente, eles se deformem sem afetar o habitáculo, logicamente, protegendo os passageiros do veículo. E aí E aí E aí E aí Tchau.